Boa noite! Começando mais uma live. Diminuir um bocadinho a luz aqui que eu tô muito branco. Vou dar um bocadinho de contraste aqui pra vocês. Boa noite! Deixar a galera começar a chegar aí. Hoje vou responder as perguntas que ficaram lá da caixinha de perguntas dessa semana. Toda semana eu abro lá uma caixinha de perguntas pra vocês. Nos stories fiquem de olho. Quem quiser deixar pergunta também nos comentários das publicações. A gente sempre tá de olho pra poder responder todo mundo. Beleza? Bom, vou começar aqui. A Ana Paula trouxe novamente o tema da coprofagia. Vamos falar de novo aí de cocô. Boa noite, Lucas! Vamos chegando. Então, a Ana Paula perguntou novamente sobre coprofagia, né? O cachorrinho que come cocô. Esse comportamento de coprofagia, ele é normal, natural, tá? Pros cães e pra outros animais também, tá? Coelho, por exemplo, é um animal que come as próprias fezes. Por quê? Porque eles têm um intestino muito curto pra poder processar o alimento com qualidade, a ponto de ele conseguir aproveitar os nutrientes daquele alimento. E aí, quando ele ingere novamente as fezes, ele tem uma nova oportunidade de absorver o nutriente que não teve tempo de ser absorvido da primeira digestão. Então, é um comportamento natural que ocorre em muitos animais. Tanto em animais herbívoros, né? Como eu acabei de falar aqui, coelho, porquim da Índia, alguns roedores herbívoros têm esse hábito de reingerir as fezes para poder ter uma nova oportunidade de absorver os nutrientes, como também carnívoros, né? Ursos, lobos, chacais, cães têm esse comportamento porque o intestino deles, às vezes, não tem tempo de processar o alimento e de absorver com qualidade esses nutrientes, tá? Então, é um comportamento natural que vai ocorrer em muitas espécies. Os cães, em particular, também ingerem fezes de outros animais porque eles têm necessidade de adquirir a microbiota que vai compor a biota do intestino do cão, tá? E, principalmente, ingerir fezes de herbívoros, animais fermentadores como vacas, caprinos, né? O bode, a ovelha, né? Esses animais que criam ali no rumen, no seu estômago, um ambiente que favorece o crescimento de micro-organismos que vão ajudar eles na digestão de celulose, de material vegetal, eles favorecem o crescimento de muita microbiota, de uma diversidade grande de micro-organismos que pode ser benéfica para o intestino dos cães e eles acabam ingerindo as fezes para poder obter esses micro-organismos para compor ali a microbiota do intestino, tá? Então, o cão, ele tem uma necessidade tanto de aproveitar melhor os nutrientes do alimento, por isso ele ingere as próprias fezes, as fezes de outros carnívoros, como ele tem uma necessidade de micro-organismos que são benéficos para o seu intestino. Então, ele vai ingerir as fezes de herbívoros para obter essas bactérias. Eles, principalmente por sendo carnívoros, sendo animais de origem carnívora, eles têm muita dificuldade de adquirir micro-organismos que ajudam na digestão de vegetais. Como eles têm uma dieta onívora, eles acabam comendo parte da alimentação de origem vegetal, eles têm dificuldade de obter esses micro-organismos que vão ajudar na digestão dos vegetais. Então, é natural os cães terem o hábito de ingerir fezes em geral. Agora vamos para o que é desejado pelo ser humano. A gente não quer que nossos animais fiquem se alimentando de cocô, nem deles mesmo, nem de outros animais. E o que a gente pode fazer para prevenir que isso aconteça? Primeiro ponto, garantir uma boa nutrição. Quando a alimentação do cão tem bastante nutriente, tem nutriente de sobra, em uma única ingestão ele vai conseguir absorver tudo o que ele precisa. Então, ele não vai ter déficit de algum nutriente que vai motivar a ingestão das fezes. Então, esse é um primeiro ponto que você precisa garantir. E aí é importante você ter o auxílio do veterinário. Muitas vezes você vai conseguir comprar uma boa ração, uma ração prêmio, super prêmio, mas às vezes não é a melhor nutrição para o seu animal especificamente. As rações elaboradas para todas as raças, independente de quanto você paga pela ração, ela foi elaborada para qual grupo de animais? É para raças pequenas? É para raças grandes? Existem rações específicas para cada raça? E aí, quanto mais específico você vai levando ao nível da nutrição do animal, mais certo, mais você está acertando ali na exigência nutricional do seu cachorrinho. Mas nada melhor do que você fazer um check-up com o veterinário e analisar qual é a necessidade específica do seu cão. Porque cada indivíduo vai ter necessidades nutricionais específicas. E aí é que entra a importância do acompanhamento com um veterinário neutrólogo ou um nutricionista pet ou um zootecnista, que também tem essa qualificação para analisar a nutrição dos animais. Então é importante, independente de você escolher dar uma alimentação natural que você mesmo elabora em casa, ou de você escolher fazer a alimentação através de alimentos prontos, de ração, de pâté, etc, que a gente compra pronta no mercado, é fundamental você ter acompanhamento de um profissional que vai analisar a nutrição do seu cachorro e ver se está adequado ou não para ele. Principalmente quem se incomoda com o fato do animal estar ingerindo as fezes. Tem gente que não vai se incomodar com isso e está tudo bem, é natural para o cachorro, ele não vai morrer por conta disso. Agora, quem se incomoda com esse comportamento, é importante você ter acompanhamento de um veterinário para ele ver o que está acontecendo com o seu animal, vai fazer uma série de exames para poder entender a fundo da necessidade do seu cachorrinho e escolher da melhor forma possível aquele alimento que vai atender a ele. E a gente está falando aí de... Mesmo que você escolha o melhor alimento do mercado, a gente está falando de necessidades específicas como, por exemplo, animais que vão ter sensibilidade ou alergia ou intolerância a determinados tipos de proteína. A proteína do frango é muito comum em vários alimentos industrializados para cachorro, seja ração, seja patê, seja qualquer tipo de alimentação, bifinho, petisco. A proteína do frango, como é uma proteína mais barata, ela é muito comum de aparecer nesses alimentos. Mas também existem animais que têm sensibilidade à proteína do frango, que não absorvem bem, ou que têm alergia ou que têm intolerância. E aí vai... Um animal que é intolerante mesmo, quando ele ingerir, ele vai ter uma reação à presença da proteína do frango. Agora, o animal que às vezes não aproveita bem aquela proteína, não tem uma certa compatibilidade com ela, vai simplesmente não estar bem nutrido, vai precisar comer mais, ou às vezes vai comer a ração e vai precisar reingerir as fezes ali para poder absorver novamente aquele nutriente, porque o intestino dele não lida bem com aquele tipo de proteína. E aí você vai ter que investir numa ração que tenha outra fonte de proteína, que não seja do frango. Entendeu? Então tem especificidades de cada animal. Ah, mas eu tenho um vira-lato, vira-lata não tem essas frescuras. Mentira! Eu tenho uma vira-lata aqui em casa e ela tem dificuldade com gordura. Quando a ração dela tem uma quantidade muito grande de gordura, o fígado dela não lida bem com a ração e ou ela vomita ou ela tem diarreia. Ela não consegue ter um bom aproveitamento. Ela não absorve bem os nutrientes, fica mal nutrida, começa a perder peso. Sem falar do mal-estar, que é ficar vomitando e ficar tendo diarreia por conta do alimento que você está ingerindo. Então ela não lida bem com níveis elevados de gordura. Precisa escolher uma ração que tenha um nível de gordura de moderado para baixo. E é vira-lata. Então é mito que vira-lata não tem essas frescuras alimentares. A gente chama de frescura alimentar que não é. É uma especificidade daquele indivíduo. Nós não somos todos iguais. Cada um de nós temos preferências. Tem coisa que você come, tem coisa que você não come, que você não gosta. E quando você come, você passa mal. Tem gente que come queijo e passa mal. A Rita, minha esposa, por exemplo, se ela exagerar no queijo o fígado dela reclama. Então se eu elaborasse uma ração que ela vai comer todo dia, que seja rica em proteína do leite, que seja rica em componentes de leite, ela não ia ter um bom aproveitamento desse alimento. Porque o organismo dela não reage bem a essa fonte de nutriente. E com o seu cão pode ser o mesmo caso. Às vezes você está investindo numa boa ração, pagando caro, mas a composição daquele alimento não é benéfica para o seu animal. E você só tem como descobrir isso fazendo exames para poder entender a necessidade nutricional do seu animal. Entendeu? Então assim, às vezes as pessoas têm um problema sistemático de coprofagia, o cachorro está comendo as fezes com regularidade e acha que o problema está no cachorro. E na verdade não necessariamente. Às vezes o problema está na alimentação que o cachorro está recebendo, no ambiente onde o cachorro está vivendo. Então a gente tem que analisar os contextos para poder entender os problemas. Então, coprofagia, a primeira coisa que você tem que descartar, necessidade nutricional. Então você vai procurar um veterinário especialista em nutrição e vai analisar como está a situação do seu animal. Vai fazer uma bateria de exame, exame de sangue, exame de fezes, vai ver o que está acontecendo ali. Outra situação que acontece muito, como eu falei, obtenção de microbiota. Então o animal tem ali uma condição que no ser humano é chamada de desbiose. Tem pouca microbiota vivendo no intestino ou quase nenhuma. e como o intestino dos cães tem um fluxo, uma velocidade de eliminação do alimento mais rápida do que o nosso, eles acabam eliminando muito das bactérias que vão junto com as fezes. Desculpa, gente. Então, não é covid, não. Então, eles eliminam muito dessa microbiota e eles precisam repor de alguma forma. Ingerir as próprias fezes é uma forma de obter novamente esses micro-organismos que são eliminados. Ingerir não só o próprio cocô como o cocô de outros animais. E como que você pode corrigir isso? Com probióticos. A gente encontra fácil no mercado. É barato. Não é algo caro para você obter. E é bacana oferecer com regularidade. De vez em quando é bom você dar o probiótico para o cachorro. Cuidado com excessos. Porque você pode causar um desbalanço da microbiota e isso vai causar amolecimento das fezes, diarreia, enfim, variações no cocô do cachorro que não são interessantes também. Você pode ter mau cheiro por excesso de probiótico. Mas é bacana também não deixar de oferecer. É um suplemento alimentar que é bacana oferecer com certa regularidade para o cachorro. tá? Então, eliminar essas duas possibilidades. Necessidade nutricional, analisa, vê direitinho com o veterinário se a ração que você está oferecendo, a alimentação que você está oferecendo está atendendo a tudo que o seu cão precisa. Probiótico, ele está recebendo com regularidade, está bem atendido com relação aos micro-organismos que ele precisa para ter uma boa saúde. Eliminou essas duas possibilidades, o cachorro continua comendo fezes. Outras possibilidades, não necessariamente relacionadas à alimentação, mas também à saúde, existem animais que têm dificuldade, alguma má formação do trato intestinal ou alguma alteração fisiológica, química do trato intestinal que dificulta a absorção de algum nutriente. Eu tenho alguns relatos de shih tzu que têm problemas de coprofagia e aí a pessoa foi investigar com o veterinário e acabou descobrindo que o animal tinha alguma gastrite, algum problema gástrico que dificultava a absorção dos nutrientes. Então, a ração era boa, dava tudo direitinho como o animal deveria receber os nutrientes, mas ele não conseguia absorver esses nutrientes porque o intestino e o estômago tinham alguma alteração e aí precisava de medicação para resolver o problema gástrico para o animal poder ter um bom aproveitamento da alimentação. Então, novamente, junto com a visita no veterinário ou neutrologista para ver o que está de errado na alimentação, também é bacana investigar se tem algum problema de saúde relacionado. Alterações gástricas em geral vão causar má absorção, mau aproveitamento da alimentação e é uma das causas. Eu tenho uma hipótese minha, não tenho nenhum embasamento, mas pela minha experiência com casos de shih tzu que é muito comum ter casos de coprofagia, aqueles que foram mais a fundo, que foram investigar, que a gente pode contar nos dedos de uma mão só, mas esses que foram investigar mais a fundo acabaram descobrindo algum problema de saúde que causava má absorção de nutrientes e corrigindo o problema de saúde foi resolvida com a coprofagia. Então eu, baseado no meu achismo, na minha percepção, não tenho nenhum dado científico, acho que daqui alguns anos as pessoas vão acabar descobrindo que essa relação do shih tzu com a coprofagia provavelmente tem a ver com a raça ter tendência a problemas gástricos. É um achismo meu. Por conta da seleção artificial que a gente vai fazendo, em função de aparência de pelo focinho curto essas características físicas que a gente vai selecionando nos cães das diversas raças no shih tzu acabou vindo junto uma tendência para problema gástrico. É a minha percepção sem dado científico. Não conheço nenhum trabalho focado nisso. Mas pela minha percepção dos casos que eu encontro de coprofagia eu acho que daqui alguns anos a gente vai acabar descobrindo que o shih tzu tem tendência a problema gástrico e é por isso que muitos acabam desenvolvendo coprofagia. Então assim tem que analisar a fundo para você eliminar essas possibilidades. Não adianta simplesmente procurar o adestrador porque por mais que as pessoas achem que o serviço do adestrador é caro uma investigação dessa de aspectos nutricionais é muito mais cara. Pode ter certeza. Então primeiro é importante eliminar essas possibilidades. Não adianta eu ficar pelejando com o cachorro resolvendo questões comportamentais sendo que o problema é de saúde. Da mesma forma que a pessoa que tem o cachorro agressivo vem me procurar e aí quando a gente acaba lidando com o animal eu percebo que esse animal está com dor e aí essa agressividade ela não tem nada a ver com comportamento é uma reação natural do animal a dor ele tem uma dor articular ele tem algum problema de saúde crônico o animal tem alguma dor abdominal que não foi investigada o animal recebe uma alimentação que é inadequada come pão de manhã com manteiga isso causa desconforto gástrico causa dor de barriga no animal o animal está com dor de barriga todo dia porque está comendo pão com manteiga todo dia ele não tem esse raciocínio de pensar que é porque ele come o pão com manteiga de manhã que ele tem dor de barriga logo na sequência a pessoa simplesmente lida com o animal agressivo dentro de casa e aí não entende o que está acontecendo então a gente tem que ter uma análise mais sistêmica dos problemas tá Ana Paula fica aí uma orientação leva o cachorro no veterinário faz uma análise completa da situação vê o que está acontecendo não adianta ficar investindo em artifícios comportamentais para lidar com um problema que às vezes não é simplesmente comportamental beleza alguém tem mais alguma dúvida sobre coprofagia cachorro que está comendo cocô em casa a Rosana perguntou sobre passeio na chuva se pode ter algum problema na maioria dos casos não Rosana é importante ter cuidado com animais idosos o animal idoso não é bacana ele ficar molhado isso é importante a gente salientar não tem problema você sair com seu cachorro para chuva pode sair para passear à vontade inclusive é muito importante ter essa interação o animal que é habituado a fazer atividades na chuva fazer atividade física na chuva não tem medo de chuva é um problema que muitas pessoas vem procurar meu cachorro tem pânico da chuva começa a fechar o tempo ele entra em desespero começa a trovejar o cachorro fica desesperado dentro de casa o cachorro que se exercita na chuva que faz atividade física na chuva ele passa a gostar da chuva e aí não vai ser mais um problema nessa convivência com fenômenos meteorológicos em geral então é muito bacana e muito prazeroso para o animal fazer atividade físico em qualquer momento principalmente na chuva é um momento que ele não vai ter risco de queimar a patinha no asfalto quente não tem aí outros problemas relacionados porque a água vai refrescar o solo então é uma interação no fim das contas muito proveitosa porque é importante você tomar cuidado o animal ficar molhado depois que voltar pra casa é aí que vai dar problema o animal que é mais idoso ou o filhotinho que ainda não desenvolveu completamente a imunidade antes dos quatro meses por exemplo o animal está desenvolvendo o seu sistema imune é uma etapa importante então são animais que a gente tem que ter cuidado pra não deixar eles molhados porque eles têm uma facilidade muito grande de ficar doente por doenças muito simples a gripe canina por exemplo é uma doença muito simples que geralmente se resolve se soluciona de forma espontânea igual a nossa gripe você vai ficar ali de três a sete dias sofrendo com os sintomas e depois vai passar naturalmente se você tomar chá se você tomar remédio se você andar de cabeça pra baixo se você fizer uma atividade física todo dia vai levar de três a sete dias e você vai se recuperar é uma virose da mesma forma que acontece com os cães eles vão passar pela gripe canina por um período e vão se recuperar naturalmente mas aqueles animais que tem alguma deficiência imunológica animais que vivem com problemas de saúde animais que fazem tratamento pra câncer pra doenças mais sérias animais que tomam medicações que inibem o sistema imunológico em geral corticoides esses animais tem o sistema imune debilitado e portanto eles vão estar mais susceptíveis que essas doenças se agravem e acabem oferecendo risco pra saúde do animal aí a gente tá falando do caso de uma gripe que acaba evoluindo pra pneumonia pra situações mais graves pra infecções que vão levar o animal a óbito se não for tratado tá então animais que tem deficiência de saúde que tomam corticoide com frequência animais idosos ou animais que ainda não terminaram o primeiro ciclo de vacinação que são ainda muito novinhos abaixo dos 4 meses esses animais tem que ter um cuidado de não ficarem molhados tá independente do motivo né seja porque saiu na chuva como foi perguntado aqui pela Rosana seja porque tomou um banho por exemplo a pessoa deixa o cachorro secar naturalmente também é arriscado tá então tem que ter cuidado com essa situação o que você deve fazer saiu pra passear com o cachorro pegou chuva molhou o animal chega em casa e seca seca com seca de verdade seca com eficiência não é simplesmente passar a toalha no animal e deixar o animal úmido seca com a toalha e depois seca com o secador deixa o pêlo realmente seco tá pra você prevenir riscos de saúde relacionado a baixa da imunidade porque quando o animal perde muita temperatura corporal o sistema imune fica debilitado então existe esse risco outros riscos relacionados a sujeira na pele né porque as vezes o animal vai se sujar na lama vai entrar em contato com enxurrada vai entrar em contato com urina né de animais vai entrar em contato enfim com sujeira da rua em geral e aí ele vai trazer o fato da da chuva trazer esses materiais pro contato da pele do animal pode provocar alergias né e aí animais que tem sensibilidade já que a pessoa já sabe que o animal tem alergia com regularidade e costuma tratar no veterinário de problema de pele costuma ir no dermatologista então esses animais tem que ter um cuidado extra caso pegue chuva porque o contato do animal com possíveis alérgenos vai ser muito mais intenso durante a chuva do que se tiver um clima normal né se não estiver chovendo a chuva vai carrear esses alérgenos pro contato direto com a pele do animal tá então existe um risco de alergias pra animais que tem histórico de serem alérgicos outro problema que pode acontecer é o surgimento de infecções de pele né seja bacteriana seja fúngica principalmente fúngica tá por umidade e aí que entra novamente a importância de secar bem o animal tá se você deixa a pele às vezes simplesmente úmida né você chega em casa mas seca o animal com a toalha seca bastante e deixa aquele pelo ali é úmido sem acabar de secar sem usar o secador pra secar é somente essa umidade sem o pelo estar mesmo encharcado já é suficiente pros fungos crescerem e aí você tem o substrato junto né se você não não deu um banho no animal né deixou sujeira que veio junto com a chuva com a enxurrada na pele mas a umidade vai favorecer muito mais o crescimento de fungo tá então é um problema que pode acontecer e pode levar alguns dias pra você perceber o que que tá acontecendo tá pra o animal começar a se coçar começar a ficar com a pele vermelha e aí você vai perceber os sintomas da micose das micoses que vão se instalar aí e pode ser mais de uma pode ser em locais diferentes barriga tem questão das patas o dorso em regiões diferentes do corpo você pode ter fungos se instalando no seu animal tá e é um problema muitas vezes complicado de resolver porque infecções de pele sempre dão muito trabalho dá trabalho pro veterinário diagnosticar e dá trabalho pra gente tratar então assim é importante ter cuidado de sempre que sair com o animal pra chuva secar bem a pele higienizar esse animal na hora que chegar em casa seja com banho seco se você não quiser dar um banho mesmo já tomou banho nessa semana não é bacana usar shampoo novamente aí eu vou usar um banho seco pra poder segurar a onda daqui a alguns dias eu faço novamente banho com shampoo e condicionador sem problemas mas dá uma higienizada geral no animal as pontas de pata principalmente barriga essas partes que vão ter mais contato com enxurrada e secar bem esse animal tá deixar o pelo exatamente bem seco com o secador tá a região de ouvido por exemplo que pode entrar água você pode ter ali um início de otite em função dessa água que vai parar dentro do do auditivo então tem que ter cuidado né com pós a chuva na hora que chega em casa tá esse é uma principal situação e na hora de passear na chuva né as mesmas precauções que a gente tem que ter quando a gente tá andando numa calçada com chuva que às vezes o buraco que parece raso mas não é tá cheio d'água você não consegue ter a noção real da profundidade de um buraco pode ter buraco escondido na enxurrada na borda do meio fio o fluxo de água vai esconder ali obstáculos então toma cuidado na hora de atravessar a rua também a mesma coisa você vai ter relevos ali que vão estar encobertos pela água que tá na rua você pode acabar tropeçando se machucando e o cão também pode acabar tropeçando se machucando então tenham o cuidado redobrado ao caminhar na chuva tá porque os obstáculos podem ser escondidos pela água que vai estar se acumulando ali no relevo em geral tanto os buracos como os degrais né como alguma depressão do relevo que não necessariamente é um buraco mas às vezes dá aquela descidinha que vai te desequilibrar você não consegue perceber por conta da água que tá enchendo ali aquele espaço então tenha o dobro de cuidado na hora de caminhar caminhe em uma velocidade mais baixa pra não escorregar porque o substrato vai estar molhado tanto você quanto o cão podem escorregar e podem acabar se machucando então tem que ter o cuidado redobrado na hora de caminhar na chuva pra evitar acidentes beleza a Bela perguntou sobre obediência vamos lá Bela treino de obediência é muito importante a gente executar todo dia tá o cachorro não é obediente o cachorro está obediente porque você está cobrando a obediência dele tá então Bela pra fazer o pipoca ficar obediente você tem que exercitar obediência todo dia todo momento você está lembrando a ele que você manda e ele obedece e aí os comandos básicos eles são muito úteis nesse contexto pra gente poder lembrar o cachorro o tempo todo que a gente manda e ele obedece então na rotina no dia a dia vai aplicando os comandos pede toda hora pro cachorro sentar dar patinha deitar finge de morto quanto mais comandos o seu cachorro souber melhor pra você ter mais opções de cobrar que ele faça e é isso que vai exercitando a obediência é você pedir que o seu cachorro faça coisas pra você na hora que você vai abrir uma porta pede pro cachorro sentar e ficar na hora que você vai movimentar o portão tirar o carro colocar o carro dentro de casa mais que você tenha confiança que o seu cão não vai sair pelo portão peça o comando peça pra ele te obedecer quando você exercita o seu comando de voz a sua voz de comando como a gente diz quando você exercita no dia a dia a voz de comando você está exercitando a obediência do seu cão e aí é da mesma forma que quando a gente exercita uma habilidade que nós temos a gente vai ficando cada vez melhor nela e quando a gente deixa de exercitar a gente perde o jeito a gente meio que dá uma esquecida em como que faz com o cão também é assim que acontece quando você exercita a obediência com regularidade ele vai ser um bom cão um cão obediente que vai te atender prontamente quando você pedir agora se você deixa de exercitar essa obediência vai deixando de lado essa questão o cão vai se tornar um um obediente menos eficiente ele vai ser menos eficiente em obedecer porque ele não é cobrado com regularidade para obedecer entendeu então é assim que funciona se você cobra a obediência do seu cão com regularidade todo dia toda hora todo momento ele vai cada vez mais te obedecer melhor enquanto se você deixa de cobrar a obediência ele vai ficar cada vez pior em obedecer beleza então é por isso que o treino de obediência ele tem que estar inserido na rotina tem que acontecer todo dia treino de obediência treino de disciplina no fundo a mesma coisa você lembrar o cão que você manda e ele obedece exercitar isso no dia a dia na rotina lembra lá dos três pilares fundamentais para você ter uma relação saudável com o cão uma atividade física regular que atenda a necessidade do seu cão treino de obediência de disciplina e carinho carinho todo mundo sabe cuidar bem do cachorro da alimentação água tudo isso é carinho com dar atenção para o cão tudo isso é carinho é importante para o cão ter uma boa relação com você ele receber carinho em algum momento do dia quem não sabe são as pessoas que também não se preocupam muito em cuidar que deixam o cachorro jogado no quintal lá sem dar muita atenção para ele só bota água e comida e acha que isso está muito bom aí são as pessoas que precisam aprender a dar carinho para o cachorro mas são a minoria hoje graças a Deus então dar carinho todo mundo sabe mas é importante também oferecer atividade física com regularidade com eficiência e cobrar obediência cobrar disciplina esse é um pilar fundamental da sua relação com o cachorro para você ter uma relação saudável com o seu cão beleza se alguém tiver alguma dúvida com relação a obediência treino de disciplina como que faz meu cachorro é difícil eu não consigo estamos aí para isso marca uma avaliação comportamental comigo eu vou aí conhecer o seu cachorro conhecer você a sua casa e conversar sobre o que você espera que o seu cachorro faça para a gente poder traçar um plano de ação aí para você atingir os seus objetivos beleza a amo moda pet perguntou sobre o cachorro ter raiva do brinquedinho que ela chacoalha o brinquedinho quando pega esse comportamento de chacoalhar o brinquedo é um comportamento natural isso é parte do abate da presa quando um pequeno caçador seja o cachorro seja um texugo seja um gambá quando ele apreende um animal pequeno uma das formas dele abater o animal é chacoalhando para um lado e para o outro a gente vê em aves também gavião a siriema por exemplo é uma ave que faz muito isso quando ela pega uma cobra ela não sabe onde que está a cabeça ela não tem tempo para poder localizar a cabeça da cobra ela pega a cobra pelo corpo e chacoalha para um lado e para o outro desesperadamente batendo a cabeça da cobra no primeiro obstáculo que ela encontra seja no solo seja num tronco de árvore seja numa pedra para justamente abater a cobra o mais rápido possível não dá tempo da cobra picar nela machucar ela então é um comportamento de abate da presa quando ele pega uma pelucinha um brinquedinho pequeno e chacoalha para um lado e para o outro ele está se comportando como um predador que está abatendo uma presa pequena uma presa menor do que ele então é um comportamento natural de abate que ele está exercitando com o brinquedo como estamos falando de animais caçadores animais carnívoros temos que lembrar que o cão é uma espécie que tem as suas necessidades então é natural é normal não é porque o seu cachorro tem raiva do brinquedo que ele vai ficar chacoalhando o brinquedo e muitas vezes ele acaba despedaçando o brinquedo rompendo estragando o brinquedo rasgando o brinquedo nesse movimento porque também faz parte do comportamento de abate de apreensão de uma presa quando o cachorro está ali naquela função ele chacoalha o brinquedo ele segura o brinquedo com a pata e começa a rasgar ele está se comportando como se estivesse encontrando uma presa exercitando esse comportamento natural não tem nada de errado nisso agora se você se incomoda ou você acha eu gasto dinheiro no brinquedo para o cachorro destruir você pode criar situações com alguns artifícios artesanais que gere a mesma experiência para o seu cão você pode costurar uma almofada de tecido por exemplo coloca um enchimento que seja mais barato mais fácil de você obter deixa o seu cão rasgar destruir junta os pedaços e reconstrói o brinquedo é possível você conduzir dessa maneira se é uma atividade que distrai o seu cão o seu cão gosta de fazer não deixe de oferecer essa oportunidade porque é importante ele ter uma atividade que ele gosta de fazer no dia a dia para ocupar o tempo enquanto você não pode dar atenção a ele é isso que a gente sempre bate na tecla do enriquecimento ambiental deixe coisas para o seu cachorro fazer enquanto você não pode dar atenção e aí se você se incomoda se é um problema para você comprar bichinho para o cachorro destruir você pode investir de uma maneira artesanal criar a mesma situação você pode ter uma almofadinha que você faz com duas peças de tecido preenche com o material que você tem pode ser inclusive papel picado jornal amassado que você vai fazer um volume para preencher aquele espaço tem alguns cães que se aproveitam também de caixa de papelão que a gente enche de papel picado enche de papel amassado enfim você pode distribuir alguns petiscos dentro para incentivar esse comportamento do cão e aí você fecha bem a caixa amarra com barbante ou amarra com uma fita e disponibiliza para o cão e o cão vai fazer a mesma coisa ele vai começar a arrancar pedaço da caixa vai encontrar papel ali dentro vai esvaziar a caixa jogar o papel todo para fora e aí vai exercitando esse comportamento de abater e destripar a presa remover o alimento ali de dentro da presa é um comportamento natural de um predador então você pode criar algumas situações de forma artesanal se o seu cão por exemplo não tem capacidade de rasgar uma caixa fechada você pode colocar uma caixa aberta cheia de papel dentro tanto amassado em bolinhas ou rasgado em fitas ou picado em quadradinhos em cubinhos enfim preenche aquele espaço com papel ou as vezes você tem fácil acesso a retalho de tecido enfim preenche aquela caixa você pode espalhar alguns petiscos ali dentro e o cão mesmo com a caixa aberta ele vai fazer esse movimento de esvaziar a caixa como se estivesse destripando a presa joga tudo vai espalhar na casa vai fazer uma bagunça depois você recolhe o material todo e recria a situação todo dia você tem ali uma nova oportunidade para criar uma variação dessa brincadeira você pode usar petiscos diferentes usar frutas coisas que atraem o seu cachorro pode esconder brinquedos dentro da caixa enfim tem N possibilidades se o seu cachorro gosta de brincar dessa maneira incentive aproveite que o seu cão já está te dando um sinal está te dando uma dica do que ele quer que você crie para ele interagir com o enriquecimento ambiental é importante a gente ter atenção a essas dicas que os cães dão para a gente no dia a dia às vezes o que a gente acha que é um problema na verdade é uma solução é você que está olhando pelo ângulo errado então quando o cachorro está aí destruindo o brinquedinho de tecido que você comprou às vezes ele está te dando uma dica de algo que você pode criar para ele se distrair da mesma forma que o cachorro que tem preferência para o brinquedo de borracha brinquedo de plástico brinquedo de corda ou o cachorro que não gosta de nada disso e aí você vai ter que procurar brinquedos de madeira ou brinquedos de outros materiais de fibras naturais que é o que ele vai preferir a gente tem um universo mais limitado na grande maioria do mercado mas existem já oportunidades diferentes aí no mercado pet hoje graças a Deus o mercado pet está crescendo cada vez mais e não é difícil não é impossível de você encontrar o brinquedo dentro do perfil que o seu cachorro vai gostar de interagir tem brinquedo já de fibras naturais de madeiras que vão agradar aqueles animais que tem preferência por esse tipo de material e por exemplo não interage bem com plástico com borracha com os brinquedinhos que são mais comuns da gente encontrar no mercado beleza mais alguma dúvida gente escotamos aqui a nossa caixinha de perguntas como tivemos poucos comentários poucas interações vou encerrando por aqui muito obrigado vocês que acompanharam aqui ao vivo na semana que vem a gente tem live novamente vou fazer o possível para não pular o dia certo na quarta-feira às oito e meia a gente se encontra boa noite gente a gente a gente tem que ver a gente tem que ver o dia a gente tem que ver